xalão mulheres sejam bem vindas ao short aqui do nosso canal quero chamar a atenção de vocês para um novo vídeo que está em nosso canal apresentando esse site o cefaria ele tem site e tem aplicativo também eu gostaria muito que vocês conhecessem as maravilhas que vocês poderão ter acesso através desse site vou dar só uma palinha aqui para que vocês vejam o vídeo na íntegra vocês vão ter o tanar a misna o talmud midrash alahá cabalá gente tudo na sua palma da mão é só acessar esse grande aplicativo e ter acesso a essas maravilhas porque é uma biblioteca virtual online você vai estar ter à sua disposição todos os dias então gostou da novidade compartilha esse short com seus amigos seus amigos para que venham conhecer o nosso canal viver da mulher judia deixe seu like aqui